E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o teu brother Vitor Oliveira, vamos continuar aqui de onde paramos anteriormente no jogo Far Cry Primal, vamos começar aqui de onde realmente paramos aqui, nessas galvas selvagens. Beleza galera, vamos agora, só temos mais um ponto aqui para prosseguirmos, que é essa mulher, talvez essa gameplay seja o final, eu não sei, então por favor assista até o fim e descubra. É isso galera, deixe seu like no vídeo, deixe seu comentário também que ajuda bastante o canal, tamo junto, se inscreva se você não for inscrito, clique no sininho lá em cima para receber notificações de vídeos novos e tamo junto, vamos iniciar mais uma aventura selvagem aqui com o jogo Far Cry. Vamos nesse carinha aqui primeiro, porque eu não fui nele ainda não, depois a gente segue lá para aquela mulher lá. Vamos marcar ele aqui. Vem cá tigrinho, vem cá, quero você. Quero montar aqui. Estou cansado, não quero correr muito, eu batalhei muito, lutei muito no vídeo anterior. Quero descansar um pouquinho. Opa. Tigre, morre infeliz. Cara, morde ele tigrinho, isso. Deixa, deixa ele quieto, vambora, vambora. Partiu. Não perdi tempo com ele não. Pô merda. Cara, temos que subir. Essa, essa... Tem entrada aqui para subir, pô. Peraí, eu estou aqui. Ah sim, então dá para subir por aqui. E vir para cá, beleza. Hum. Vamos partir, então. Vamos partir. Aqui vai. Acampamento doente. E... É mais que da... Acampamento doente. Acampamento doente. Ah... Ah... Quem é esse maluco? Que maluquinho lá. Só tem retardado aí. Louquinho esse cara. Não é que sou esperto não, você que é muito boa. O que é esse cara? O Urk sabe que nós temos que morrer! O Urk sabe o que é esse cara? Vou ter que fazer com esse cara aí... Voando como com um pássaro. Tem que fazer o que com ele? Casse e esfolhe animal para Urk. Eu até imagino esse animal. Eu até imagino qual animal seja Pássaro das neves, tartaruga, ovo e peixe mordida Eu tinha pegado um peixe mordida antes E até aqui Ih mano Tem um inimigo aqui Então eu sugiro assistir pessoal Tem vários ó Tem uma cara Opa tem mais Aqui ó, no matinho escondido Bom, a gente já derrotou a tripla lutã No episódio passado Agora só resta essa tripla aqui mesmo Exila Derrotando ela, acho que a gente zero o jogo Ah não, tem que pegar esse peixe aqui cara Aqui ó Pronto, tem só um não Opa Vamos pegar ele Vamos pegar um peixe ali já Vamos pular aqui Cadê, cadê, cadê Cadê você peixe? Antes que o outro vem me pegar Ai caralho Já vem já mano Que isso Peixe rápido hein Bora meu filho Cara, o maluco ficou um ano ali Gosto da água Mano, tem um pavor de ficar debaixo da água Com uma monte de bichos assim É louco Opa, que isso? Ei Cadê meu tigre Tem um bicho aqui Eu pardo, filho da mãe Vem ajudar tigre Como assim mano? Como assim mano? Meu filho da mãe O tigre não faz bosta Opa, tem um aqui ó E você é infeliz Ah Tá escondido aqui ó O que é que está com essa seta? Toshi Tem vários inimigos chatos aqui Bora para o objetivo Tem mais Mano, pe... Ih o corvo aqui ó Caraca assustei o corvo, viajei agora Eu já peguei o peixe mordida Tem que pegar o corvo agora, cara Tem mais inimigos aqui? De bronca lá ó Do corvo Ah que isso mano, errei Ó terror tigre isso ai Hum, uma carne aí Pô mano, o corvo está lá do outro lado ó Deixa eu pegar daqui Respira, respira, calma Ih peguei hein Peguei o corvo Consegui Não sei nadar até lá Peraí, corre, corre, corre O peixe mordido nos pega aqui ó Opa, opa, vai pegar, vai pegar Corre, corre, vai pegando Ih da mãe, sai Aqui ó, pegando o corvo É corvo? Não, é corvo não, é pássaros das neves Beleza Tartaruga, isso aqui é tartaruga? É É Não, nem não Tem uma flor mano Preciso de uma tartaruga Ah, já peguei isso aqui já mano Quero corvo Opa, a tartaruga ali ó Opa, a tartaruga ali ó É só uma que eu preciso Não vou matar os outros, coitado Não vou matar os outros Agora só falta o corvo Agora só falta o corvo Deixa eu achar esse corvo agora Deixa eu achar o nome da missão É um corvo da por aqui Deixa eu achar o nome da missão Vou ver aqui em volta Opa, temos passando o corvo ali né Será que é o corvo? Ó, esse barulho de corvo ó Aquilo ali não é corvo Aquilo ali é Um negócio lá da neve Passado da neve Acho curto ali Aquelas montanhas ali ó Preto ali ó Ali é corvo ó Será que aconteceu com a coruja mano? A coruja não caça corvo não Deixa eu ver aqui Tem um animal ali Tem um aparado pra escalar aqui ó Beleza, vamos lá Pô, já escureceu mano O barulho fica doido O barulho fica doido Falta um corvo Eu vou dormir aqui E jogar de dia Jogar a noite é complicado Pra mim o corvo tá lá Ah, voando Ele tá perto daquela cachoeira ali ó Ele tem algum ninho ali Alguma coisa ali Vamos lá Ó Matar ele assim voando mano É impossível Tem que ser muito bom pra fazer isso cara Caraca mano Não acredito Que que é isso cara? Que cagada mano Que que é isso? Mano Não acredito que eu fiz isso Cara Sai merda Mano Não acredito que eu fiz isso Cadê ele? Aqui Mano eu acertei o corvo voando cara Que cagada imensa Eu admito que foi cagada Eu admito que foi cagada Vamos levar o ingrediente lá pro malucão Tô Tô batendo na zona mano Tem que dar a volta aqui da ilha Beleza Ah é, tem uma paradinha de escalar lá Vou ter que escalar Estão empolgado ali na Estão empolgado ali na Na minha flecha certeira Acabei esquecendo Aqui ó Não precisa nem escalar só pra dar a volta aqui ó Tô 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 Por quê? Bostra O Tipo Matei peixe Matei cinto Matei um pássaro doido lá tartaruga E o Chego pro cara Dou duas peninhas sobre ele Sério Vou você filho Eu vou nada Sou o maluco Esse cara é retardado mano Vai morrer rapidinho Vamos continuar com essas doideiras Vai ver O que pular Tem que descer lá embaixo pra ver ele pular Sério, mano Só falta agora ele pedir pra tirar foto Pô, tá de brincadeira Vamos cá então assistir ele, né Vamos sentar aqui, caramba Vamos sentar aqui Cai de cara no chão aí, meu filho Quero ver você cair de cara no chão Caraca, eu vou rir muito, cara É pra cair de cara no chão, mano Olha só Muito louco Ele botou um negócio ali pra amortecer a queda Não é burro, não Ai, ai Vou um homem com um pássaro, com um pulido Cara Essa missão foi muito hilária É muito louco esse maluco Vamos agora, galera Pra nossa próxima Missão Que é Que é Essa moça Tem mais nenhuma aqui Beleza Antes de chegar nela, galera Vamos aqui rapidinho Não, vou fazer missão rápida Missão rápida não Viagem rápida Eu quero ver se eu consigo Melhorar a coca ali Do maluco Quero ver se eu ganho mais alguma habilidade, né Porque se aquela mulher realmente For a final do jogo For a vilã final Eu não quero chegar lá despreparado Quero chegar lá com várias munições Várias granadas Acho que é um... Vamos ver aqui Ver se dá pra melhorar aqui Que não dá Um maluquinho ali, Udã Acho que é o único Udã Que sobreviveu Foi esse, cara A gente tá viva até então Falta ainda pela interrole E argila Ah, então esquece isso, mano Vamos partir pra mulher Tenho três de habilidades O que eu vou pegar aqui? Correr agachado? Não Correr infinitamente Não dá pra liberar ainda Esfola Recebe duas carnes Ao resfolar a maioria dos animais Nocaute com revista Não Tomar feiras astutas Interessante Ah, agora eu posso tacar bomba Coruja solta armas Beleza Quero liberar essa aqui Vamos pra mulher agora Tem uma rota fácil aqui Viaje rápida Beleza Beleza Vamos marcar ela aqui Mano, ela tá onde? Ela tá atrás dessa montanha Deixa eu ver O que eu vou rodar a volta Nessa montanha Cara Ah, tem uma paradinha aqui Que eu passei por dentro Beleza Não tem que sair dessa aldeia primeiro, né? Ah, macaco Vou te matar Vai caramba É rápido, hein, bichinho Escapou, hein? Tô com preguiça de ir atrás de você Pronto Pronto Saímos da aldeia, né? Tem uns inimigos aqui próximos já Tem uns inimigos aqui? Não Opa, abelha Deixa eu pegar um pouco de munição Sempre útil Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui O objetivo Pô, tem vários inimigos aqui Eu tô empurrando certo Beleza Não tá gritando Então tem, mano Cadê? Vou ajudar esses caras Só isso? Pronto Pronto, só isso Pô, os caras tão Fazendo maior escândalo aqui Pô Só esses carinha fracos Sou matador Sou matador de Udã, rapaz Sendo que Beleza Deixa eu vir a rota aqui Passei da rota aqui Vamos seguir esse caminho Vamos pegar essa pedrinha aqui Não, esse aqui não Por aqui Não, macaco Tá aqui de novo, cara Não vai matar você, não Tem ninguém que mata você, cara Tá ali de novo Tá indo ficar certo Boa Beleza O macaco Tá nos orientando Tem que ir na direção Vamos lá, macacada Peraí, tigre Vem cá, tigre Vamos montar você, né Rápido Opa Que isso Vamos lá A terra natal Que isso Oh! Ah! 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 O que é isso? Tempo de batalha Fale com ele Fale com ele Ah, tem que ir pra lá Caraca mano, longe pra burra hein Deixa eu ver aqui no mapa Caraca mano Três pontos aqui ó Três rotas aqui pra gente ir Vamos lá então Olha Um Índia morto aqui ó Ô merda, não dá pra subir não Vamos lá Tempo de libertar Esse Índia Tempo longe de treinar O Stigr já ta aqui Um aqui é 300m Um aqui é 300m Vamos mano, pula na água Pode ter algum peixe no arrededor ali Opa, olha ele lá ó Caraca coruja, vamos testar aquela bomba Que nós liberamos Vou atacar uma bomba nele mano Vou atacar pela ele hein Opa Puta que abelha Não miro O cara morreu mano Tem mais? Não posso caçar em Agora eu posso caçar com a coruja ó Show de bola Vamos lá Tem um outro lá que ta longe a Bess Estamos chegando já ó Vira da Walsha Vira da Walsha Walsha Vira da Walsha Tem um cidadão lá ó Vê se os amiguinhos estão lá de Walsha Calma Calma Vamos ver nosso redor Vira da Walsha Sai daqui fera Oh Oh Mais um Mais um Pode stealth aqui Tem outro lá ó Lá em cima Sai daqui fera Valeu Que cara Que isso não te acha Que cara que isso é um de asso Que cara que isso não te acha Tchau, tchau. O que é isso? Vamos usar a nossa vitamina aqui para correr mais rápido. Vamos botar fogo na cara. Eu tenho conseguido uma mita em seguida. Vamos botar fogo na cara. Vamos botar fogo na cara. Vamos botar fogo na cara. Não falta fogo. Vamos botar fogo na cara. Pera aí, a gente tem que ver assim. O que é que você está fazendo? Você está indo? Fale! O que é que você está fazendo? Não! Não, não, não! Ah, oh! Ah, ah! Ah, ah! Toma! Vamos libertar nossos parceiros Faltam mais dois Ué? Caraca mano, eu matei o maluco, ah que isso, foi abrir a parada gaiola cara, como que o cara morreu assim mano? Mano, eu vou guardar meu tigre cara, ele faz muito barulho Isso aqui, acho que é o alarme, não é? É ó Ah, eu vou guardar meu tigre Basta do escado Me torna com isso Corre Feliz, caraca Não se torna com isso Vem cá, vire Vem cá tigre Vem cá Tigre Vem cá Tigre Cuide-me! Vou usar minha cura rápida que é melhor. Dois vamos para a sua casa. Um brilho e um braço de água. Quero que o cara se engana. O que você acha? Ele entra no chão. O que você acha que vai para a sua casa? Não tem o tempo. Não tem o tempo. O que você acha que vai para a sua casa? O que você acha que vai para a sua casa? Ok, chega! Lá a gente vai morrer! Vá, vá! Vá, vá! Vá, vá! Vá! Vá, vá! Vá! Vá, vem, vem! Vá, vem, vem, vem! Vá! Vá, vem, vem! Vá, vem, vem Ah... Uhara! Ah! Ah! Bom, já libertei todos e pus o Angel. Vou pegar mais ponto pra cá. Vou pegar mais próximo. Puta mãe! Não tem o pé daqui, cara. Não tá lutando desse maluco nada. Vamos ali, ó. Concluir a missão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 2 pontos agora Apareceu mais 2 ali É O de trás sumiu Tá quente pra caramba De Caralel X9 Tem que pegar o X9 Cончar alguma coisa, não sei Caralho, não sei se eu fiz certo. Não larguei a lenha nela. Opa! Puta merda! Não tá me vendo não, Eddie? Olha o cara aqui, ó! Morre seu infeliz! Resistente, hein! Toma! Queima não! Vou fazer o que aqui, será? O deacho! Tem gente aqui! Corre não! Corre não! Pô filho da mãe! Vem cá! Vem cá! Cadê meu tigre? Vem cá! Que bagunça tenso! 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 Estão lá em cima, cara! Vou espelir, peraí! Tem um papel aqui, peraí! Que bagunça tenso! Que bagunça tenso! Que bagunça tenso! Vem cá! Que bagunça tenso! Quite! Togamá tigre! Togamá tigre! Oi, vai pra onde? Toma na perna Ei, finalizamos? Eu fico na perna Ele é um grande grande Eu acho que tem uma észinha Pair uma es���ana Eu a amo E por aí Pela em cima Tem uma espoca Para onde? Para onde? Ah, para lá Você tem que parar! Não, não, não! Eu vou usar minha velocidade aqui Minha vitamina Vou mais rápido Não vou brigar com vocês não Vou passar direto Vocês são muito chatos O meu time matou um lá Veio XP ali Já matou mais um Cara eu estou em um lugar totalmente hostil Ontem Eu vou conseguir me acompanhar Não tenho que me acompanhar . . Estamos chegando já. Ih apareceu mais dois pontos. Mais um pedra. Deixa eu fiscalizar aquele mitinho. Deixa eu dar uma carinha. TT porra. Ele é x9. Que isso mano. Que mentira. Toma. Isso. Agora sim é verdade. Vamos fiscalizar aqui. Tem um carinha ali que está dormindo. Está dormindo mesmo. Temos aqui na corgueira. Guarda fiscalizando. Mais outro lá. Um x9 aqui. Vou pegar esse aqui. Ih não tem dois. Podia dar pé aos dois. Não deu não. Beleza. Eu vou guardar meu tigre. Porque é muito barulhento. Vamos ver a habilidade que nós ganhamos. Deixa eu ver aqui. Um pontinho só de habilidade. A gente não da pegar item nenhum. Tem um. Tem um maluco ali ó. Vamos na caladinha da noite galera. Com a boca moleque. Opa. Quase que ela me viu mano. Que susto. Ela está em alerta cara. Ela está virada para cá. Não está não? Está ó. Mas ela não está me vendo. Vai tomar na cara. Está amanhecendo. Cara. Tem que pegar o maluco da trombeta. Eu posso utilizar a coruja. Vamos destruir aquela trombeta ali. Tem que matar o cara da trombeta lá ó. Tem que tomar cuidado para não botar fogo nos maluco. Tem que tomar cuidado? Opa. É. Opa, Canals! Opa, Alisson. Opa, Apex. Tem que chegar. Opa, Alisson! Oh, tem mais um ali, o X9. Ah não, acho que é o mesmo. Mas ele desceu. Ah, tem um cara vindo pra cá. Esse cara aqui, se eu atirar na cabeça dele, não adianta. Ele é bastante forte. Vou tentar nocautear ele, mano. Não sei se adianta. Mano, não adianta. Eu vou nem atacar ele. Eu vou voltar aqui pra minha área. Não apareceu a opção de nocautear ele. Muita coruja aqui de novo. Não quero alarmar ninguém. Ele é um dos os homens. Eram dos homens. Seu coloca. Vamos conseguir. De nada. Será que está acontecendo seu amor? Vamos. Vamos. Vou matar o mamute aqui mano, mais vezes o mamute cara, caraca, destruiu no geral. Vou chamar minha feira aqui e vou meter bronca também. Vou salvar meus amigos aqui ó. O que é o outro? Nos tornou vindo o pé! Vesila! Vou meter o pé agora! Já soltei os maluque... Tenho mais alguém pra libertar... Encontre os Wendia fora do templo Batari Beleza Onde que fica isso? Aqui ó Não tem nenhum ponto de rota Comir mais um pouco da vitamina O que é o tigre? Correndo uma maratona aqui já Estamos chegando Estamos na reta final do Far Cry Estou sentindo o final Por cima ou por baixo Estou sentindo o final do Far Cry Estou sentindo o final do Far Cry Estou sentindo o final do Far Cry Corte as cordas Estou sentindo o final do Far Cry 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 E aí Tem fogo ali na cerca deles A ponte vai descer Desceu, já era Vamos invadir geral galera Corre não, corre não Corre não Ih, botei a máscara Ih, agora ficou bom Eles tem medo dessa máscara aqui Isso chama de Máscara do Meteoro Mano, agora foi legal Tem um pavô Danado dessa máscara É E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto